Prefeitura Municipal organiza atividades para o Dia Mundial da Saúde. Começa o racionamento de água em Erechim. Câmara Entrevista aborda o consumo compulsivo de doces e chocolates durante a Páscoa. Tudo isso e muito mais você confere agora, no Câmara Notícias. Música Em parceria com entidades, a Prefeitura de Erechim realizou atividades em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Através da Secretaria da Saúde, a Prefeitura Municipal de Erechim realizou uma atividade na Esquina Democrática, onde estiveram reunidos diversos serviços de saúde, atendendo gratuitamente a população. A atividade foi em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado dia 7 de abril. Entre os principais serviços oferecidos estavam os testes de glicose, a verificação de pressão arterial e avaliações nutricionais. Nós teremos esse Dia Mundial da Saúde, dia 4 de abril, quatro barracas, onde cada barraca dessas irá realizar uma atividade, várias atividades, sendo que uma barraca está na responsabilidade do Hospital de Caridade, a outra barraca no Hospital Santa Terezinha, a outra da Secretaria Municipal de Saúde, e a outra barraca através de outras entidades, principalmente a Secretaria de Segurança Pública, onde irá fazer as suas orientações. Bom, como eu disse anteriormente, cada uma delas irá realizar atividades das mais variadas na área da saúde. Todas elas de caráter preferentemente preventivo. Nós vamos trabalhar em cima da prevenção, que é a maneira como as pessoas podem manter a sua saúde boa. Nós começamos no ano passado a comemorar o Dia da Saúde através das barracas aqui na Esquina Democrática. No ano passado com duas barracas, esse ano já progredimos, estamos com quatro barracas. E conclamamos a comunidade para que venha até os nossos serviços que estamos prestando aqui. E não só hoje, mas eu acredito que o Dia Mundial da Saúde deva ser todos 365 dias do ano. As pessoas devem cuidar e os serviços de saúde estão abertos para isso. A nossa parte mais importante que nós temos neste programa de governo é de fazer com que a prevenção seja o carro-chefe hoje na área da saúde. O Dia Mundial da Saúde foi instituído a partir da criação da Organização Mundial da Saúde. Ele tem por objetivo, tem por propósito alertar a população com relação à prevenção e à promoção. Nós estamos realizando aqui em Erichim uma parceria entre a Secretaria Mundial da Saúde, o Hospital de Caridade, a Fundação Hospitalar Santa Teresinha de Erichim e o Conselho de Saúde justamente trabalhando nesse sentido, de tornar esse dia um dia de alerta para que a comunidade possa receber informações e orientações com relação à prevenção e à promoção. Os conselheiros de saúde foram convidados para essa atividade, estão presentes aqui hoje e vão trabalhar a cartilha Orientação que Bate a Porta, que é a cartilha que trabalha dependência química e que leva informação às famílias, aos pais, às mães, com relação à prevenção em suas casas, com relação à dependência química, em especial com a questão do crack. Então, nós chamamos a atenção que hoje é um dia muito importante, um hall de atividades estão sendo disponibilizadas gratuitamente à comunidade, nessa parceria que eu já me referi anteriormente. Então, nós conclamamos toda a comunidade para que se faça presente aqui hoje, para receber essas informações. Tomás, você acha importante estar fazendo esses exames aqui hoje? Acho importante, é bom para ver como é que está a saúde da gente, né? Isso é coisa boa. E você veio ano passado também? Vim todos os anos, quando tenho, estou aí fazendo, aproveitando a oportunidade, porque não é sempre, né? Então, a gente vem fazer para ver como é que está a situação, a pressão, como é que está o diabetes, né? Aproveitar, porque não é sempre que tem, para ver, a gente está sempre, né? Para lá e para cá, não consegue ver, daí a gente aproveita quando tente. Quais seriam as orientações, então, para o Tomás? O cuidado, principalmente com a glicose, né? Que são os níveis de açúcar no sangue, que consequentemente podem acometer o organismo e com isso muitas doenças. E também o cuidado com a pressão, com a pressão arterial. Se for vontade do cidadão, a gente oferece o serviço de aconselhamento com a nutricionista também, né? Que é mais uma forma de orientação. A falta de chuva na região leva ao início do racionamento de água no nosso município. A chuva que chegou em Erestim não foi suficiente para evitar o racionamento. A cidade foi dividida em dois setores, onde cada região ficará sem abastecimento de água por 14 horas. O usuário que não respeitar as contingências do racionamento poderá ganhar uma suspensão efetiva de água. Poços artesianos passam a ser de utilidade pública através de decreto municipal. O prefeito Paulo Polis decretou de utilidade pública todos os poços artesianos localizados no perímetro urbano do município de Erestim, devido ao grande período de estiagem e ao racionamento que iniciou. A corção fica autorizada por tempo indeterminado a utilizar os poços da forma que entender necessária para o abastecimento de água. O desejo incontrolável de consumir doces foi um dos assuntos abordados no nosso Câmara Entrevista a respeito da compulsão por chocolate. E quem participou do programa e vai nos contar brevemente como foi o bate-papo é a nossa colega Camila. Boa noite Flaviane, uma boa noite aos nossos telespectadores e internautas. O bate-papo com a nutricionista Bruna Schneiderzis serviu tanto para o conhecimento, relatar experiências e o alerta para as pessoas que comem chocolate compulsivamente e doces em geral. Ela também falou sobre a educação alimentar da criança, que na época de Páscoa os pais acabam enchendo as cestas de Páscoa com ovos e chocolate sem saber que esse exagero está fazendo mal para os seus filhos. Mas vamos conferir o trechinho das entrevistas. Páscoa, na época da Páscoa, as mulheres, não só as mulheres, mas até o povo em geral, ele consome muito chocolate? Com certeza, a maioria das pessoas agora vem Páscoa, então elas ganham dois, três, quatro ovos ou talvez umas cinco, seis barras de chocolate. Então o certo seria dividir entre a família para a pessoa não acabar comendo tanto chocolate. E o que contém mais caloria? Um ovo de chocolate, uma barra de chocolate ou um bombom? Depende da quantidade. Depende da quantidade. Depende de quantas gramas. Um bombom, com certeza, é menos calórico, porque tu vai comer menos quantidade. Agora, se tu não conseguir se controlar em comer uma barra de chocolate, comer dois, três, quatro pedacinhos de chocolate, com certeza é bem mais calórico, dá cento e poucas quilocalorias. O nosso Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site www.câmaraerestim.rs.gov.br. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho